Oi gente, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal. Já se inscreve aqui, ativa o sininho, que é para o YouTube te entregar todas as notificações de vídeos novos. Deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo, isso ajuda muito na divulgação do canal. E vamos para o vídeo. Hoje eu vim falar para vocês um perfume muito refrescante, que é esse Águas de Natura. Esse aqui é Águas de Jaboticaba. Ele é muito refrescante. Ele é um doce assim, na medida certa. Tem um azedinho, que seria o da Jaboticaba. Mas se você espera uma fixação muito grande, muito prolongada, já vou avisando que ele não fixa muito. Porque como o próprio nome diz, ele é Águas. Seria uma água de banho, né? Mas tem pessoas que tem a pele melhor para fixar. Eu estou dizendo isso na minha pele. Na minha pele não fixou muito. Fixou por volta de 4 horas. Apesar que na roupa, porque passa também um pouquinho na roupa. Aí durante o dia vem aquele cheirinho, sabe? Mas nada muito forte. É ideal, né? Para quem não gosta de perfume muito, muito forte. Porque tem pessoas que tem muita dor de cabeça, passam até mal com o perfume forte. Então, gente, eu vou falar aqui para vocês a composição dele. As notas de cabeça. Seria a toranja. E a corde de jaboticaba. Acho que por isso sou esse azedinho bom, sabe? As notas de coração é o jasmin e o lério do vale. As notas de fundo é o cedro e o musk. Seria um perfume assim, na verdade, uma colônia bem simples, né? Não tem muitas notas, muita coisa na composição. Essa embalagem, ela vem assim de rosquear. Mas vocês podem encontrar no site lá do Natura. Vou com a consultora de vocês. A válvula com borrifador. Essa embalagem aqui é de 150 ml. Tem a de, se não me engano, de 150 ml. Tem a de 300 ml também. Para vocês terem que escolher o tipo certo. Então, gente, para vocês que gostam de um perfume leve, suave e super refrescante. Eu indico Águas de Jaboticaba. Que eu estou apaixonada. Meu perfuminho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like aí para ajudar na divulgação do vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!